Se me vem correndo, não me passa, eu pego um bala Quando eu com dois rodados, o quarto cai é um estalo Quando eu jogo um pulo, me pego, eu toco, eu toco, vale Juro que eu não sei, mas o meu sangue não sou mal Essa é o relógio, quantas horas já montais Era geló, que é seu nervo, gasto na vontade Se eu fosse uma luz, daria na mais alta vontade Ela sabe que eu sou gachorri no pescoço, então pilate E aí, com o mano com o bala, é com o bala Eu vou achar, eu vou achar a falta na sala Só que para mim, eu tenho apoio, ei Eu fiz o seu almo no ângulo, só que para mim Tá me enganado, eu acho que eu tô em cima do palco Com o flecha e o alto, toma de laje Eu sou do novo bloco, com o mano, a gente dá banho O esfarelou, o lag, se exibe seu cheiro rompido Talvez seja a miragem, a minha mente faz uns envisar Não tem mais volta, não tem mais volta Se eu tô ouvindo mais Posso ficar pulando Vai mais bem Vai mais bem Me deixa uma combate Com quem não vai Fico até lombo Trabalho e companhia Mas não quero mais com editar Eu sou um desenho Mas eu tenho que ser lacanante Meu corpo tava bem Eu fui um médico e me mediquei Só uma ideia doce do sireno Eu sou um desenho Doce do sireni Porqueふふ tap見てi Uma vez��ante Foi comigo Essa chave Achou que estou Ita Um Fino As contas gostei E alguém me é bem Como pode Eu Sei que não gosto de força Sem我的 amigos Eu sou amigazô Qualia Tiama 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 become Tiama Ei! 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 Ei!